Arroz, feijão, carne, batata, salada, cardápio que compõe uma refeição saudável e de qualidade. E quanto custa um almoço assim? Aqui apenas um real. Esse é o valor que centenas de pessoas pagam para comer no restaurante popular. E tem gente que guarda as moedinhas todos os dias para poder almoçar. Arrumar um real para um alimento é mais fácil do que arrumar 10, 15. E o alimento é muito bom. A comida eu acho muito boa e saudável. Pouco sal, pouca gordura, variada. Diariamente são servidas cerca de 300 refeições num cardápio bem variado. Tem uma nutricionista que elabora todo um cardápio. Cada dia da semana tem um cardápio diverso. Em dezembro de 2014, a Vigilância Sanitária fechou o restaurante. Agora, através de uma parceria do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, o restaurante foi reaberto. É um projeto que dialoga com a questão da segurança alimentar e nutricional. E que nós queremos expandi-lo em outros municípios, claro que municípios de média e grande porte, com alimento saudável como esse que é oferecido aqui em Porto Alegre. Legenda Adriana Zanotto